Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento E sacasol o que tem ali do outro lado, cheio de Pyro Raptores Inclusive tem um filhote, eu acho, lá tomando água Já vou mandar ameaça aqui E estamos nos preparando para uma épica migração Ao qual perigos estarão nos esperando ao decorrer do caminho E no final, se a gente sobreviver, teremos um PVP frenético entre os... Giga Sub Sobreviventes, no caso Então vamos tentar sobreviver e chegar ao final E está tudo aí na descrição, caso você queira participar de eventos aqui do Prelude, ok? Ok, está todo mundo aqui já se preparando Começaram a dar uns gritos aqui, tem uns Golden também Já vamos mandar ameaça aqui para esses Pyro Raptores Aí, saíram correndo Será que eles vão querer atacar a gente? Eu achei até que eles estavam indo embora Não sei E começou aqui a migração épica com toda essa tropa de Giganotossauros subs E aqui já está a nossa mãe, acredito eu que seja Está protegendo ali um filhote E os Pyro Raptors estão vindo Socorro E está vindo toda a galera correndo a toda velocidade Não, não me deixa pra trás Eu estou ficando sozinho Socorro, eu estou ficando sozinho, velho Vou ficar junto aqui, ó Não acredito que eu já vou falecer, fiquei muito pra trás Olha os Pyro Nossa, velho, cadê a galera? Cadê? Aí, pelo menos tem um Giga aqui, né? Com nós Vamos indo aqui, todo mundo correndo Já estou acelerando Vou tentar me enfiar no meio Ah, tomei uma mordida Tomei uma mordida Socorro Tomei uma mordida Vamos correr Vambora O problema é que, na verdade Eu acabei Recebendo Acho que uma mordida de outro Giga Mas vamos correr aqui a toda velocidade Assim que a gente ficar com tela A4 A gente deita Eu acho que eu vou me enfiar até naquele mato ali na esquerda Já comecei bem aqui, né? Sendo mordido Nem sei se vou chegar no final Consegui me afastar aqui, ok Vamos já deitar Porque eu estou tela A4 Aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, 15 de bleed Beleza Vamos ver se o pessoal vai proteger a gente Um acro faleceu lá atrás Nem sabia que tinha acro Eu acho até que, na real, vou me levantar aqui, ó E vou correr um pouquinho mais Aí Chegar bem aqui Beleza Aqui, ó Vamos deitar junto desse Giga É melhor Eu sei que foi arriscado, mas Tomara que valha a pena Tá todo mundo cercando aqui Ok Já vou pedir um socorro Ah, pessoal Só quero chegar no final Ou pelo menos na metade Isso aqui deu um pouco de malho pra mim Pelo que parece A carcaça do Acrocanthossauro Que os Pyroraptores se adonaram Já está acabando E está uma tropa Pelo menos três vezes maior Do que tinha antes Aqui a gente está com alguns Só tem um sangrando, na verdade Junto comigo Os outros aqui estão fazendo a proteção Tem um bem machucado Que eu estou vendo Tem um adulto aqui A nossa mãe Que ela está protegendo a gente Eu estou agora com 8,7 Chegou um Cerato agora Só pra, né Nossa Eita Ah, tá Achei que ele ia vir pra cá Querer morder nós Mas pelo visto Que isso Nossa mãe está tomando ali Alguém protege ela E está vindo pra cá Eu tenho que cuidar Se eu tomar uma mordida Na verdade Eu não posso nem me levantar, né Eita Nossa Ela mordeu Passou do lado Aqui do Giga No Tossauro Beleza Enquanto isso Os Pyros só estão olhando lá Eles querem acabar Com aquela carcaça Logo pra vir pra cá Ó O Ceratossauro ainda está tentando Ó Foi pra cima Pegou Nossa Mordeu Agora já era Agora Já era Seratossauro Estava se achando demais Pelo menos Tem mais uma carcaça agora Deixa eu ver aqui Como é que a gente está 7,8 Acabou de chegar Uma família De tirar Anossauros Rex E agora O que eu vou fazer Será que eu me levanto Ah não Eu estou aqui com Vamos ver 6 Debleed Ainda falta Tem alguns Giganotossauros Que estão fazendo a proteção Tá tendo até Uma negociação Aqui pelo visto Ó Um gritou pro outro Mandaram ali uns grunhidos Vamos mandar também Vamos tentar interagir né Mandar uma amizade Caraca São 3 Rex Um filhotinho Ó o Pyro Raptor ali ó Ele está tentando Chamar a atenção Dos Rex Pra ir pegar a carcaça Do Acro E eles ficarem livres Para atacar a gente Que isso Acho que eu não percebi Esse plano Pyro Raptores Pelo visto A negociação Deu certo Porque os Tiranossauros Rex Estão indo embora Agora Ainda bem que Eles não foram pegar A carcaça do Acro Que eu acho que já acabou Até Ei beleza Ó O Giga aqui do lado Faleceu do nada Que isso galera Tem um outro Giga aqui Que que tá acontecendo Agora eu tô comendo A carcaça dele Beleza Tô com 4,2 Lá atrás Os Pyro Raptores Pelo que parece Tão vindo pra cá Não sei Ó Cadê o olho Ó os Pyro aqui velho Tão tudo em volta Acabou Acabou Beleza Acabou Só vou me alimentar Aqui rapidão Vamos comer Que eu tô precisando Né Pelo menos Uma mordidinha de leve Vambora 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 Tá vindo todo mundo Muito obrigado Galera Tava me esperando aqui Ó Ó só Quantos sobreviveram Poucos E eu nem sei Aonde estão Os outros Giganotossauros Mas vamos avançando Aqui Com os Pyro Raptores Na nossa cola Nem quiseram a carcaça Ah não Voltaram ali ó Ok Beleza Bom sinal Vamos tentar encontrar Agora a galera De Giga Tô vendo um Ziga Lá na frente Pode ser que seja Um pedaço Da galera Que ficou pra trás Eu não sei se esses Pyro Raptores Vão querer Atacar a gente Mas Eles tão cruzando aqui ó Acho até que acabaram Com a carcaça lá atrás E o Giguinho aqui Tá seguindo Nossa Muito bom Eu tô aqui bem no canto Porque eu tô bem machucado Né Tem ali um outro Giganotossauro Eu acho que aquele Giganotossauro Era o nosso pai Não é possível Ele tá com uma carcaça Ali ó Acho até que é Deu um acro Não sei galera Agora Mas enfim Tá vindo aqui o Giganotor Ó Ó Ó Ó Ah Voltou Quer pegar o nosso irmão Tô Deu olho Ai não O Tiranossauro O Rex Tão ameaçando ali E agora Voltou Nossa mãe voltou Velho O que a gente vai fazer Vamos dar a volta por cima aqui Ó Tá vindo um Giga do nada Ó Um perdido aqui Bem vindo a manada Ao grupo na verdade Né Porque manada é de herbívoro É verdade Agora eu entendi Por que o nosso pai Tá na carcaça aqui É porque se ele sair O Rex foi pra cima Com tudo Vamos ajudar né Acabar com a carcaça Aí Tão vindo aqui mais Giganotossauros Pelo menos Estão se integrando aqui Ao grande grupo Ih rapaz Não consigo comer mais Galera aqui Esfomeada velho Não deixou nada Por favor Dá um espaço Muito obrigado Ó Os Rex estão lá E os Pyro também Pelo que parece Mais Giganotossauros Estão se integrando aqui Ao nosso grupo Da retaguarda O que é muito bom E estamos Continuando aqui Avançando Ó Acho que estão eles ali ó Ó Eles não foram tão longe assim Conseguimos reencontrar a galera Aê Hashtag Graças a Deus Já dei um grito aqui Ó toda a tropa Ha ha Muito bom Tá todo mundo juntinho agora Pelo menos um pedaço da tropa Eu não sei se faleceu Por causa dos Rex ali né Mas vamos avançando aqui Todo mundo junto Estão protegendo o filhotinho Tá lá atrás O Jiguinha Muito bom Né Eu nem tenho como proteger Porque eu tô muito ferido ainda Então infelizmente Eu vou aqui Na frente Pra tentar me afastar Do perigo o máximo possível Até a gente se recuperar Ó Não sentou ali Acho que eu vou fazer o mesmo Continuamos aqui Avançando Sem medo Só sei que estão gritando Aqui pro lado Não sei pra que Tem mais Giganotossauros Ali atrás Estão protegendo os filhotinhos Ah tá Por causa desse Cerato Dois Ceratos Olha só Aqui tem dois Ceratos Opa Morderam ele Beleza Ó Deu uma mordida Tô acertando Já era Um caiu O outro verdinho Tá lá em cima Ó Vou pegar ele Ó tá vindo Ah Achei que ia Achei que ia pegar Ó foi pra lá Ih vai cair já Aí acertei Ó cruzou na minha frente Opa Eu tenho que cuidar Pra não tomar mordida E eliminaram É Eu fiquei com medo Admito de ir pra frente Deles Porque eu poderia Tomar mordida Aí eu não queria Avançar No Ceratos Já estão se preparando Pra atravessar Então vamos lá Tem um dilinho ali Ok né Vamos lá então Pegar aqui uma velocidade E vambora Já vamos ter que cuidar Aqui também Porque a gente tá Meio machucado Então não dá pra entrar Muito em combate Embora anteriormente A gente tenha lutado Com o Cerato Ali eu dei umas mordidas Errei né Mas vocês sabem E tá até o Jiguinha Chegando aqui ó Que bonito Nada aí Jiguinha Agora é só deitar aqui Novamente Desse lado Dessa vez E esperar a galera Tem um Sucumimo aqui Ele tá agachado Ele esperando a gente Manda ameaça pra ele Vem Sucumimo então Vem na mão Ou no caso Vem na boca Aqui tá ele ó Nossa Não 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 Ah quase velho Achei que ele ia me morder Passou reto Tá mordendo No geral Vai pegar um pequenininho Não vai não Não Eu não consegui defender Aí Mordi Aí mordi ele Eliminei Eliminei o Sucumimo Bom Ah chegou outro Aí ó Aí mordi Nossa Tô com o desagramento Ah foi eliminado Ah isso aí Deu bobeira o Sucumimo Foi eliminado agora E agora eu tô com Quanto de desagramento Deixa eu ver 13 Ah não acredito Não 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 Agora eu vou sair correndo Aqui pro outro lado Vamos a toda velocidade né Chegar aqui E se afastar Chegar o máximo possível Lá pra frente Ah na verdade É bem aqui Só seguir um pouquinho reto Que nem já chega Nosso objetivo Aí a gente vai ser curado Completamente 3h28 da manhã Já está de noite Agora Estamos já Recuperados E eles estão gritando Aqui por causa De um pyro De novo Pyro né Tinha que ser Eu vou correr aqui Pro lado agora E vamos Vamos indo né Vamos indo aqui Eu vou tentar Alcançar ali O nosso líder O pai da família Opa Tá tendo mordida Aqui ó Deixa eu ver o que é Ah ah Caraca o Alberto Velho Que Eu tava olhando pra frente Ah não acredito Que eu tomei mais mordida Sério Eu acabei de me Curar E chegou Um Alberto Do nada Ah galera Agora que eu tava curado 14 Daqui a duas horas Eu volto Olha só a batalha Que tá acontecendo Aqui do nosso lado Dois Rex Sub Eu vou Eu vou me levantar Não não vou não Não vou não Deita 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 Ah caiu Beleza Eu só me levantei Né Pra zoar Caraca Mó batalha Aqui do nosso lado Enquanto eu tô me recuperando Que agora eu tô com 6,3 Vamos ver né Mais Rex Atacaram nós Se bem que os outros Nem atacaram né Mas vocês entenderam Mais carnívoros Tá vindo um tiranossauro Um Rex E ele tá indo pra cima do Ah não Não vai não Ah não vai não Ah me sacrifiquei Velho Me sacrifiquei Pra ele não pegar O nosso amigo Depois que eu me curei Do bleed Mas foi um ato heróico E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Um abraço divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão Principalmente vários sininhos Para receber as notificações Dos próximos vídeos Não chegamos até o final Para o PVP Mas tivemos Altos PVPs No meio do caminho Então muito obrigado Até mais aí Tchau Fuuui Valeu Tá tudo aí na descrição Galera lembrando A loja do canal E também o Seja Membro É só você Ativar aí Ok Valeu Tchau 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 Tchau